Ele é humorista, cantor, escritor, vai dar palhinhas de alguns dos seus personagens aqui. Saulo Laranjeira, venha pra cá! Eu quero ver alguns personagens teus agora, vamos ver, posso dar uma ordem aqui, a ser seguida? A velhinha Benzedeira, que se eu não me engano é uma personagem baseada em alguém que resistiu, que você conheceu. Ela foi assim, digamos, uma boba da curte, porque grandes personalidades políticas, como o Justelino Kubitschek, quando chegava lá na nossa região, no Vale de Quichonha, era filho do Vale de Quichonha, Pedra Azul. Ele chegava lá e procurava logo, cadê a velhinha Messina e tal, porque ela conta as historinhas dela, era Benz, era Brinca. E foi o meu primeiro personagem, e por intermédio dela, sem dúvida alguma, eu fiquei mais sensível à cultura regional. Velhinha Messina. Eita, meu amor! Olha eu aqui! Eita, olha que gordinho, bonitinho, vai! Eita, meus amor, meus encantos, olha os peitinhos da velha, acabou tudo. Acabou os cajuzinhos doces. Quando eu era mocinha, era duas mangas rosas. Podia chupar no pé. Eita, meu filho, quem te botou, quebrante o jade, é uma mulher, nos poderes de Deus, já vive, Maria, nervo, ridido, desconjuntado, espinhela, caída, vai dando sustância, vai a levantando, vai dando força, vai dando força, vai a levantando, vai a levantar, e a levantar, e a levantar. E Jesus abençô nós tudo. Vai, Giordano, dabar. Aplausos. Obrigada.